Ela caiu morta na área e o pai se aproveitou. Se finge, ele bateu na trave e entrou. Ela é super esperta, menina. O que a religião já lhe ensinou, veja só. Bethânia, canta pra gente, Bethânia. Eu vou cantar então em homenagem a esse grupo maravilhoso que está aqui, nos fazendo rir um pouco, que é tão bom rir, né? E eu vou cantar uma música de um autor gaúcho, que eu já fiz muitos shows com ele, na Lisboa, né? Deus salve na Lisboa. Eu gostaria de mandar um beijo ao Eloy, qual é a câmera aqui? Ao Eloy, meu querido amigo aqui da Band. O Eloy foi me buscar no aeroporto. Bethânia, você não vai chegar sozinha de maneira nenhuma e vai estar lá no aeroporto. Ele foi buscar vocês, inclusive, no aeroporto. Todo mundo que vem da Bahia, o Eloy vai buscar. Eu vou levantar um pouco, porque eu não consigo entrar no operador. É linda a sua voz de tenor. É uma freira, assim, com a voz de tenor. Eu tenho um problema com o tom, né? Não é com o tom Jobim, né? Tá ótimo vermelho, você gostou? Tá ótimo você vermelho. É uma coisa que faz parte do reverendo da Estética, porque aquela baiana, a outra cantora, né? A baiana, aquela, ela também já usou vermelho. Eu acho estranho, porque ela grava o que eu gravo. Se veste como eu. Fala, alguma coisa está acontecendo no mundo da Bahia. Você me dá o tom, por favor? Tudo é... Tudo é caminho, deixo o bicho Tudo é vontade de acertar Que sobe e sempre vem de baixo Que desce e um dia vai voltar A noite chega o santo baixar E o dia desce pra contar Tudo é caminho, deixo o bicho Tá tudo no mesmo lugar Não ando do lado da lei A lei não foi ideia minha Muitos edifícios por dia Desabam dentro da avenida Salve-se a filosofia Minha gata não insista Desenlândias não vão te levar pro céu Mesmo o céu dessas revistas Abandona o teu barquinho de papel Minha gata não insista Desenlândias não vão nos levar pro céu Todo o céu que ainda exista Vive no encanto dos atores sem papel Tudo é caminho, deixo o bicho Tudo é vontade de acertar Que sobe e sempre vem de baixo Que desce e um dia vai voltar A noite chega o santo baixar E o dia volta pra contar Tudo é caminho, deixo o bicho Tudo no mesmo lugar Não ando do lado da lei A lei não foi ideia minha Mesmo que o mundo não gire Na velocidade que eu queria Alguns edifícios por dia Desabam dentro da avenida Salve-se a filosofia Minha gata não insista Desenlândias não vão nos levar pro céu Mesmo o céu dessas revistas Ilumina o teu barquinho de papel Minha gata não insista De neilândias não vão nos levar pro céu Todo o céu que ainda exista Vive no encanto dos atores sem papel Muito obrigado, senhores Muito obrigado, senhores Obrigado Poderosa Muito obrigado Obrigada, meninas Poderosa, maravilhosa É uma coisa incrível Porque aqui você fica uma cantora surda Você não ouve o que você está cantando Obrigada, muito obrigada Então, a Betânia vai estar hoje à noite no Ocidente Um templo dos descolados da cidade Com certeza os irmãos irão Para dar uma apresentada Por favor, são minhas convidadas Jogar uma água benta Jogar uma boa água benta Com certeza Porque no Ocidente é no bom fim A gente já fez uma lavagem Das escadarias do Ocidente Fizemos a lavagem das escadarias do Ocidente Foi uma coisa muito linda, realmente Uma coisa água Totalmente água Beleza, então É isso aí Realmente a máfia A máfia do Dendê se estabelecendo na cidade Mas são todos bem-vindos Beleza Me deu seu acarajé Aquele que você guardou no avião Que eu sei que você guardou no acarajé Ai, sem camarão? Não vou querer Não vou querer A humanidade está falida Deixa eu só falar para vocês o seguinte Que hoje tem reunião de reitores Sabia, Eduardo Das universidades públicas Lá em Brasília E o ministro da Educação está na ferra Descansando Pena aqui em Brasília Pena aqui em Brasília Porque senão nós iríamos Não vai dar Não, nós vamos ter que cancelar Mas na verdade O governo quer Não vai dar Amém Tchau, tchau.